Se quiser mandar algum superchat, alguma pergunta, pode mandar. Na íntegra. É, exatamente. E vamos preparando essa vitamina doida. Vamos. Então, olha os ingredientes. Vamos lá, de novo. Pra quem chegou agora. Olha aí os brabos. Tá me dando fome, né, cara? Essa salsichinha tá muito gostosa. Mas você gosta, velho. Ei, fala aí salsichinha, eu vou te contar uma história. Eu morava com a minha mãe. A minha mãe disse, ó. Tá gostando, tá começando. Eu tinha, eu tinha de, acho que quase 16 anos. Eu comecei, não é que eu não gostava de mulher. Sempre gostei. Ela disse, peraí, você quer começar. Ela botou na cabeça dela um exemplo. Foi o que ela falou pra mim na época. Começou a gostar de mulher, vai morar só, viu? Aí, mano, botou eu pra seguir meu próprio caminho, né? Por isso que hoje eu falo. Hoje o filho tem faculdade paga. Tem carro pago. Minha mãe disse, te vira, meu filho. Vai trabalhar. Só que na época trabalhar, meu irmão, sem dinheiro. Eu comprava, meu brother, dois quilos de salsichinha, que dava um real na época. E um quilo de macarrão. Então, todo santo dia. Imagina tu comer isso mensalmente. Nossa. De manhã, de tarde, de noite. Salsichinha com macarrão. Salsichinha com macarrão. Salsichinha com macarrão. Que era barato. Eu vi agora, eu lembrei. Nossa, deu até saudade. Deu até saudade. Que louco. Tomei bacana. Ó, os shakes, as vitaminas doidas do Muralha, são loucos. É. Só que vocês sabem que eu sou o cara mais consciente. Então, eu comprei umas coisas gostosas. Eu sou o cara que não gosta de brincar com comida. Então, pra mim, isso não é uma brincadeira. E eu só estou fazendo porque eu sei que o Muralha gosta. É, gosta. E ele toma inteiro. É. Então, não vai ter desperdício de comida aqui. O que sobrar, eu vou falar pra você levar. Você faz em outra vitamina. Então, só pra deixar claro. Eu odeio que brinquem com comida, tá ligado? Mas eu vejo o quanto você leva a sério. É, poxa. E você tem um valor com isso. Exato. Você tem uma história com isso. Você bebe tudo. Você sente prazer. Sinto prazer. E ingere a caloria aqui, velho. E eu fui no mercado e ele mandou uma lista doida. Tem umas coisas que eu não comprei e eu comprei umas outras lá. Eu comprei a carne. É. Carne crua. Carne crua. Queijo. Queijo tem. Ovo de codorna. Ovo de galinha. Ovo de galinha tem. Ovo de galinha tem, né? Tem. Tem umas coisas doidas que você mandou. É porque na verdade os igreos dentes top estão no mato, né? É. Minhoca. Minhoca. Tirada na hora. Tem minhoca lá? Será? Ah, então. Mas eu comprei umas... É uma mistura que assim, eu não tomaria. Mas eu acho que vai ficar gostosa. Vai ficar gostoso, com certeza. Vamos lá pros ingredientes, então. Vitamina monstra bolada demais do Adriano Muralha. Sabe o que eu queria ver tomando a vitamina minha? Hã? Filipão. Não, na verdade. Ei. O Felipe tomou a vitamina minha em Manaus. Não. A gente ficou junto num evento em Manaus. Foi. Tomou. O Felipe tomou. O Felipe tomou em Manaus. Agora que eu lembro. Eu ia falar do cara, tá vendo? O Felipe tomou. Ele já tomou a vitamina minha. Bolados. Mas eu vi uma vitamina, o Giga, o Stronda tomando. Vitamina fraquinha, Nutella. Eu já falei pros caras. Nutella. Essa aqui é meio Nutella, né? Não, essa vitamina eu não faria pra eles, não. Não? É. Por quê? Porque ela tá fraquinha, né? É, então. Tem que ser um bagulho. Eu já ia começar aí com 10 ovos com casca pra eles. Coração de galinha, fígado cru, sangue de galinha, água de cueca. Nossa. Água de cueca? Água de cueca. Claro. Justo, né? Não é não? Aí ia ficar a vitamina monstra. Pega uma terrinha lá pra ele. Pega uma terrinha. A terrinha vai dar um sabor. No lugar da areia, no lugar do açúcar, né? É. É. Dá um saborzinho? Vamos ver se a galera compartilha. Só vai botar areia se a galera compartilhar pra mais alguém, né? É, isso aí. Sai areia, mas só coloca se tiver compartilhamento. Se dobrar o número... É, boa. É, porque a areia fica mais no dente, dá uma doideira da pila, né? Fica mastigando. Então vamos lá, ó. Atum ralado. Queijo. Queijo prato gostoso. Queijo top, né? Isso vai dar um sabor, velho. Vai, vai, vai. Olha o miojão, né? Nossa, que saudade do miojo, mano. Miojo da Mônica ainda, velho. Eita. Diferenciada lá. Vamos lá. Uma Ana Maria. Olha aí, é gostoso. Gostoso demais, né? Bolinho Ana Maria. Puta que saudade. Tudo que eu acho que eu queria comer, eu comprei. Era isso que eu tô dizendo. Eu ia dizer agora. Porque você é na dieta, tá ligado? Eu queria comer essas coisas, velho. Eu ia dizer agora. Ó, coquinha zero, porque eu não... Eu não ia dizer. Achei que é zero. Graçado que chegou gelado, já tá semi-quente. É, não, tá geladinho, ó. Pega. Tá, tá geladinho. Tá geladinho. Geladinho. Vamos lá. Banana com casca e adesivo. Não vai poder tirar o adesivo. Ah, eu concordo também. Se for tirar o adesivo, vai ficar puto. Então, exatamente. Banana. É. Eu peguei ela no ponto, ó, tá? Só pegou por causa do adesivo, né? Lógico. Uma gelatininha de maracujá. Top demais. Top. Vai dar aquele... Aquele sustagem gostoso. E é bom pra articulações, né? É, maionese do Stunt Burger. Ele comeu um hambúrguer, sobrou a maionese. Vamos ter que pôr na vitamina. Esse aqui é o ingrediente diferenciado, ó. Não, pra mim, cara. Deixa eu ver só o sabor que eu gosto. Será que é frango? Eita, eu gosto mais do de carne. É, mas é o... Ó. Mas é novo, eu vou experimentar hoje, né? Bola. Whiskas. Whiskas. Aquela raçãozinha gostosinha de gato. Top, top. Mas sério que você gosta? Esse sabor eu não experimentei. Não, mas o outro. Eu gosto. Você gosta? Tem prazer em comer? Top com cachorro quente, que é massa, mano. E é nutritivo, né? Nutritivo demais. Mal não faz. É pro gato, mas tudo bem. O que que temos aqui? Mortadela tipo bognan. Nossa, mortadela. Vai segurando. Mortadela é gostoso. Bola, é. Pãozinho com mortadela e queijinho, ó lá. Ave Maria. Café. Café tradicional. Isso. Vou botar um pouquinho, o resto eu vou levar pra tomar amanhã no pré-treino. Boa, fechou lá. Boa ideia, né? Eu falei. Uma aguinha de coco pra dar aquela hidratada. Eita. Gostoso. Vai ficar uma delícia a mistura. Tá me dando fome, viu? Ovinho aqui, ó. Quatro ovinhos gostosos. Tá me dando fome. Tá me dando fome. Aí. Oi, aí o ingrediente especial. Pedra. Deixa eu ver. É sério? Pedra? Mano, é sério isso? Não, não tem veneno. É sério? Não, ele tá zoando. Deixa eu ver. Cheira. É cheiroso? Cheiro de folha. Nossa. Ó, esse é o ingrediente especial. Tem que ter compartilhamento pra botar esse aí. Se dobrar esse número aí, a gente põe. Se não, não vai pôr. Fechou? Fechou. Então eu vou deixar ele no chão. Vamos continuar. Pimenta. Molho de pimenta. Tá top. Tá. Vamos chegar a mais. Chegar a mais. É. Ó, uma mostardinha gostoso. Vai dar aquele temperinho, né? Um iogurtezinho de mel, né? Olha. Hum. Gostosinho, né? Um mel com a maionese. Um mel com a maionese com miojo. Ele vai dar um... Nossa. Cara, pio. Um tchan, né? Um ketchupzinho. Top. Bolado demais. Uma linguicinha fininha, ó. Fininha. Tranquilo. É. Linguicinha fininha. Linguicinha de japonês. Ah, tem mais um ingrediente aí que chegou, ó. Um alquinho pra dar um grau. Aqui. O YouTube corta, hein? Ah, é? Então tira. Volta, volta, volta. Volta esse ingrediente. Eu botei pitua, eles cancelaram o meu vídeo, pô. Me deixaram uma semana, né? Mas porque você bebeu. É. Mas então, essa aí era pra limpar a mesa, pessoal. Ah. Entendeu? Ah, a pessoa que era pra beber. Não. Já tomei essa pílula já um copo, viu? Nossa. Mas porque fiquei mal um tempinho. Você é louco. Esqueci até o nome dos outros. Mentos bolado demais. Mentos com? Mano, aí que tá. Vai dar ruim. Bom não dá. Você já misturou? Ih, ó lá. Tem outro ingrediente aqui, ó. Só que cheira ele. Cheira. Sprint. Não, isso tem álcool aqui dentro. Sprint. Sprint. Ah, Sprint, né? Eu sempre leio Sprint e eu vou ler Sprint Por que eu tô com o Renan, hein? Sempre leio Sprint, pô. Vamos matar o Sprint. Sprint é muito bom, velho. Não. É, Sprint é gostoso. Sprint é bom, mano. Sprint é bom. Sprint é bom. Ó, diz a lenda. Diz a lenda não, porque eu já fiz. Quem nunca fez esse experimento de Coca Diet com Mentos? O bagulho explode. Aqui, nós trouxemos aqui, ó. Coca Zero com Mentos. Será que vai explodir? Vai. Vai mesmo? Vai lá tudo aqui hoje, ó. Mas será? Vai. Não é possível. Vai não. Eu sei a manha. Ah lá. É o limite. É o esquema. Tipo, se ele chegar aqui, então tem um limite, entendeu? É que nem fermento. Tá. Nem fermento. Tem um limite, senão eu sei o limite pra ele não subir. Então, beleza. Explodir é coisa pouca. Bom, tamo preparado? Tô preparado. Você tá com fome? Tá fome. Eu também tô. Tô na dieta. É. Bom, então vamos lá. Tá subindo? Vai ter um ingrediente especial? Passa. Não. Não tá, então. Então não vai ter. Manda essa live. Tem que ter mais de mil. Pra aquele teu amigo fuleiro. Manda. É. Se não tiver mais de mil, não vai ter o ingrediente especial. Exato. Tá aqui, ó. Eita. Mas vamos começar a fazer. Agora é com você. Porque eu não manjo. É. Tem os esquemas. Qual coloca primeiro. Já fez o test drive do Liquid? Não. Vou fazer. Onde liga? Onde tem a... Valeta. Tem uma extensão aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Põe ali do seu ladinho ali, Murali. Nessa garrafa aí. Tem uma coisa diferente. Tá pra... Boa, Eladio. Como é que funciona, bichão? Deixa eu ver. Eita, porra! O bagulho é forte, tio. Tá estralando, tio. Ó o... Ó o cheiro de fumaça. Boa. Verdade. Tá. Vamos lá. Preciso de uma faca. Tem uma faquinha? Ah, fala sempre aqui no mic, tá? Preciso de uma faca, produção. Vai com o dente. Ó. Ó. É legal, hein? Vai com o dente. Ó. Você consegue? Será, Murali? Não, tu tem o dente mais afiado. Não, eu não abro nada com o dente, não. Um garrafo. Tenho medo. Pega uma faquinha lá. Pega uma faquinha lá. Tô com uma fome nessa vitamina. Nossa, eu tô com muita fome. E sabe o que? Eu preciso mijar também. Vai falando com o pessoal, os ingredientes. Se batesse duas mil, eu ia mandar tu mijar aqui dentro. Duas mil pessoas na live. Nossa. Chegasse duas mil pessoas aí. Será? Eu ia mijar ao vivo aqui. Eu tomava. É? Duas mil. Aí, galera, a chance é essa. É, eu viro aqui no cantinho aqui. É, é. Já era. É. A chance é essa. Vou até esperar uns um minuto. Não é? Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Vai lá. Teve um participante que veio aqui que tomou meu mijo. Nossa, mano. Veio aqui. Duvido. Tomou 250 ml mijo mil. Vamos, galera. Acelera aí, tio. Bora. Micho, olha os caras rachando, velho. Golden shower, os caras tão falando. Meu Deus. Vem que tem a sprint, viu? Olha, o sprint tá aqui, ó. Aí, os caras, eu acabei de falar da urina. Ele faz, de boa. O segredo é outro. Urina de jegue. É, o Liuto machida pode tomar, eu não posso não. É, então, urina terapia. O melhor do Toma, exato. Eu tomo a urina do Hulk, entra treino, você tomou. Eu posso contar uma história aqui? Pode. Eu era pequeno. Mas eu lembro que eu já falei essa história pra alguém. Eu vi uma menina mijando. Eu fui e eu ambei o mijo dela no chão. Oi! Eu era criança. Eu era criança e bicho ruim, tu sabe. Criança é bicho ruim, bicho. Aí eu era... É sério, eu lembro dessa cena. Eu tenho uns cinco anos. Aí eu vi uma mulher mijando em pé, né? Não era homem não, era mulher. Tenho certeza. Tenho certeza. Estranho, né? Não, é estranho, mas é. Você sabe que mulher... Tem mulher que é uma mulher. Tudo bem. Ela é pronta, né? Pode ser. Aí ela mijou. Ah. No cimento. Eu fui cheirar e eu abri o mijo. E aí? Tava ruim não. Tava amargo. Mas não tava ruim também. Mano, não é possível. Foi possível, foi. Não, não é, velho. Foi. Não é possível. Eu contei essa história pra uma pessoa já. Meu Deus. Ela sabe que eu contei. A Fernanda perdeu essa história. Ela vai ter que assistir depois no replay. Nossa, velho. Vai abrindo aí. Eu vou mijar, já vem. Vou, vou, vou. A perna tá com a mochada. Ó lá, de lá. É louco. Já posso botar os ingredientes aqui, escutando? Não. Pô, calma. Tá? É. Peraí, vai abrindo aí, moleque. Ah, pá, abrindo, né? É. Ah, eu tô entendendo. Vai abrindo os bagulho aí. Falando com a galera aí. Agora, porque na verdade é o seguinte. Se eu for abrindo, vai melar aqui, pô. E aí, galera? Manda esse, ó, seguinte. Cada um de vocês te vê aí. Vocês gostam de ver a maldade. Vocês sabem que você ver alguém se ferrando na vida é bom. Sabe aquela criança que você vê ela descendo a ladeira de bike e você fica torcendo pra criança cair? É esse momento que eu tô precisando de vocês agora. Sabe? Sabe? Aquela, aquela, aquela... Às vezes vem um amigo seu que você não gosta. Aí você fica, caramba, esse cara ia levar só uma topada e caísse, hein? Quando um amigo vem com a bandeja de ovo na mão e você fica torcendo pra ele cair com o ovo. É esse tipo de coisa que a gente gosta. Eu sei. A gente diz, não. A gente fica rindo da desgraça dos outros. Então, vocês gostam, poxa. O Everson Zóio, eu tenho que desafiar ele também, viu? Uma vitamina ao vivo aí pra gente fazer. Ao vivo. Né? Nessa vitamina do Everson Zóio, eu quero colocar água de calcinha da mãe dele. Isso é certo. Né? Isso é certo. Com todo o respeito. Lembrando disso pra ninguém. Ah, não sei o que. Só a pena água de calcinha. Delícia, galera. Ah, esse gatinho aqui. Olha a cara desse gato. Você já comeu isso aqui? Tem que comer. Vai pro Renan. Pega o Renan quando ele acordar. Você vai colocar isso aqui, ó. No pão dele. Faz essa maldade com ele. O pessoal vai curtir. É bom. Mas mata não. Ele não vai nem saber quem aqui é a ração. É bom. É bom. Vamos lá, pessoal. Tá subindo aí o número. Como é que tá aí? É boa. Aí, deixa eu chegar. Vai chegar. Não vai chegar. É boa. Sim. Eu dei uma ideia boa. Fazer uma vitamina com o Zóio. É, exato. Você já conhece o Zóio? Conheço. Pessoalmente, não. Pessoalmente, não. Já falou com ele? Ele não aguenta, não. Minha vitamina, não. Você já falou com ele? Não. Olha ele aqui. Sabe por quê? Ele corre. Ele corre dos desafios. Ele sabe comigo. Ele não aguenta, não. Olha ele aqui. E as minhas vitamina, não. As minhas vitamina, ele não aguenta, não. Liga pra ele. Liga pra ele. Vamos ver se ele atende. Caralho. Ele não aguenta, não. É hardcore, mas não aguenta, não. Hardcore. Ele já deve estar assistindo e não vai atender a tua chamada. Não atende. O Zóio tem que atender, mano. Deve estar ouvindo uma eletrônica. É. Caralho, Oleg. Caralho. Sonzeira, Oleg. Aí eu ia botar uma vitamina pressão pra esse bicho. Ah, não vai atender. Se a gasolina eu colocaria pra ele tomar. Ele toma. Ele não arrega, não, velho. Eu acho que não. Ah, tá por fora, pô. Talvez ele veja. Vamos lá. Chegou a hora. Vai. Existe uma ordem? Existe, não. Não, eu vou no que eu olhar primeiro. Vai no feeling. Eu vou no feeling. Então vai. Vamos começar aqui, ó. Uma pimenta. Pimenta. Isso aqui é ótimo pra quem tem hemorroid. Top. Mas é sério, sem zoação, pô. Vamos focar. Vamos focar aqui, ó. O quê? Ele tá zoando. Não, eu tô zoando, não. Tô falando sério. Pior que não. Mas é só isso de pimenta? Esse é molho, não é pimenta mesmo. Nossa. Tá bem que... Nossa. Atum, galera. Atum. Cara, na moral, isso aqui é uma delícia. Sério. Sério. Dá uma cheiradinha. Não, se eu estiver cheirando mal, você diga. Não. É cheiroso. A cara dele é cheiroso. Pela cara você sabe. Faz o lixinho ali, ó. É. Cadê? Coca zero, sem açúcar. Top, viu? Vai ser pra tu, é o primeiro copo. O primeiro copo vai ser pra tu. Eu não posso, tô na dieta. É, que frescorinha. É, eu já... Frescorinha. Galera, falem aí. Sério. Né? Um pix de mil reais apenas. Ele disse que toma um copo. Um pix de mil apenas. Um copo? Nunca, velho. Um mentos. Joga mais mentos. Joga outro mento pra ver se buga. Mano, que louco. Não fala isso que vai vir. Eu vou pegar meu aparelho ali, viu? Vai tomar tudo. Agora vai tomar tudo. Eu vou transferir o mil pra você agora. Pra você tomar tudo. Olha lá, vai mesmo. Eu transfiro agora. Vai pagar. Agora se eu não tomar, é dez mil. Ó. Vamos jogar o pedaço. Olha lá, tem que ter o... Vai dar muito ingrediente e vai esborrar. Então vai ser o lado do... Tem que ter o adesivo. O adesivo. É. O adesivo. Pronto. Vai. Pega o ovo ali, Renan. O ovo, claro. O ovo tem que ter. Se tiver o ovo, pode. Ah, mas não vai ter. Vou pegar dois... Teiro, né? Teiro. Dois ovos. Vou jogar... Essa aqui, gelatina. Gelatina lá, diferenciado. É. Duvido de se já pôs uma gelatina no seu... Não pôs, né? Pop, não. Aqui, ó. Vai cheirinho gostoso, ó lá. Na verdade, eu não consigo sentir cheiro mais, não. Ah, não? Não. Vai registrar isso no meu stories aqui, ó. Ao vivo, no podcast. Queremos Evelson Zóio aqui, mano a mano. Aí, Zóio. Mano a mano. Que caralho, moleque. Fazer um shake, não, monstro. Aí. Adriano Muralha. Ao vivo. Forfeit Cast. Nossa, nós estamos... Nós estamos colocando tudo. Eu vou colocar tudo. Tudo, ó. Tudo que tá aqui, ele já colocou, ó. Fujo. Meiozinho. Então, se você perder esse momento... É. Vai lá assistir. Vou deixar até o link. Arrasco pra cima. Ó lá, meiozinho. Eu já coloquei dente na vitamina. Dente. Nossa, não é possível, velho. Dente. Tem um cara que tomou lá. Dois dentes. Nossa, velho. Pouco. Iogurte. Tá nada. É, né? Nossa, sim. É salsicha, hein, mano? Tá aqui. É salsicha crua. Minha mãe ficava muito brava, velho. Quando ela viu eu comendo salsicha crua, velho. É muito boa. Come crua, mas se eu passar no sovaco, você come? Olha o pix de mil chegando. Olha lá, olha lá. É, exatamente. O pessoal salsicha vai pencher muito, não vai? Não, vai pôr mais uma, né? Água de corno. Água de corno. Água de corno. Água de coco pra dar aquela hidratada lá. Isso aqui vai pros cachaceiros de plantão, né? É, exatamente. Nossa, não. Tira o canudo. É. Coisa de... Caralho. É, põe o canudo também. É. Fazer o primeiro teste. É. Ah, tem que dar uma batidinha? Não. É melhor ela batida. Deixa eu bater primeiro, eu boto o copinho. Peraí, deixa eu abrir um pouquinho a câmera. Ah, foi, olha lá. Cremozinho, velho. Cremozinho. Cremozinho, hein? Vamos pegar... Maionese. Maionese. Vai. Tá com cara de manteiga, viu? Nossa. Eita, pô. Isso é manteiga. Isso aí, isso é maionese ardida, pô. Não é, não é, não é. É maionese caseira. Cheiro de... Bunda. Cheirou bunda não, né, não? Vai ver quando tu cheirar. Cheiro de bunda é foda. Cheiro de bunda é foda. Ó, usa isso aqui, ó. Ó. Cortar, viado. É bom que ia sair a sangue ao vivo? Você já ia colocar... É, mas não pode de sangue. É. Beijinho. É, então, exato. Exato. Nossa, delícia, né, véi? Vai. Café, pô. Café. Vai estragar a vitamina. Sério? Por quê? Ele é muito sabor? Pode, mas... Põe um pouquinho, põe um pouquinho. Tá bom, tá bom. Você vai levar depois tudo embora, hein? Os caninha que você pediu. Tá fina, hein, cara. É, então. Ketchup, mostarda... Fica à vontade. Pode temperar. Eu te pergunto, ketchup ou mostarda? Ketchup ou mostarda? Ó, mortadelinha aqui, ó. Braba. É, exatamente. Eu tenho uma coisa com cheiro. Alô, 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 som. Teste. Todo cheiro que começa com a letra C, eu curto bastante. Tem que começar com o C, o cheiro. Você criado com vó, você que toma danone de colher, você não vai querer saber do que eu tô falando. Não é pra você. Molecão. Molecão. Ó, a gente agora... Pessoal, quem adivinhar, quem adivinhar o tempo máximo, você acha que eu tomo quanto tempo isso aqui, Renan? Pra galera de casa aí. Conta um segundo. Segundos? Acho que eu tomo... Tá grossinha, do jeito que eu gosto. Eu gosto da coisa grossa. Eu acho que é pra pessoal de casa aí. Quanto segundo você acha que eu tomo isso? Quem adivinhar, eu vou estar fazendo um pix de dois contos. Dois reais. Dois contos? O cara vai achar que é dois mil. Ah, dois contos aqui é dois mil? Lá em Pernambuco é dois reais, meu irmão. Se falar, tipo, dois contos aqui é dois mil. Não, dois contos é dois contos. Dois reais. Ah, é lá também. É que o... Ah, dois caras é dois mil. Dois caras. É que Ana Maria Braga, velho. Ó lá. Poucas ideias. A galera tá chutando aí. Poucas ideias. Deixa eu ver. Quanto tempo? Ó, vamos ver. Ó. Galera... Tu podia dar algum... Algum... Um away pra quem acertasse alguma coisa desse tipo. O tempo exato. Exato? Não, seu Pix, velho. O cara vai receber seu Pix. Pronto. Dois contos. Dois contos. Não vou reduzir pra dez reais. Dez contos. Dez contos. É muito, mas eu vou fazer isso. Tá, ó lá. Então manda aí, galera, ó. Puta, é muito, gente. Pode ser crédito, né? Já pensou ganhar? Não, Pix é melhor, porque ele for o que ele quiser. Um minuto, vinte e dois segundos, um minuto, minuto, vinte e dois, vinte e sete, vinte e dois, um, 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 trinta e três, trinta, quarenta e oito, treze, quarenta e três... Caramba! Trinta e sete, quinze, trinta, um, dezoito, e aí vai. É. Agora eu vou dizer se ele tá forte. Mano, eu acho que é menos de um minuto, né? Trinta mesmo. Nossa. Pera aí. Nossa. Pior ainda. Nossa. Faz vomito. C sem lavar. Nossa, velho. Tá com cheiro de C sem lavar. Nossa, não dá pra cheirar. Um mês. Nossa, na moral, velho. É foda. É que eu não sou enjoado, não, mas quem cheirar isso profundo assim, ó, vomita na hora, velho. Um pix bom, gordo, pra tu tomar tudo agora. Não, 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 nem se me der... Acho que só você me der um milhão de dólares, se eu bebo. Ah, sei. É porque aí eu não preciso nem mais competir. Eita carinho pra... Poxa, pensar que tu ia falar, não, moral, cinquenta reais, cem, nas casas. Ixi, essas coisas aí, velho, é um milhão, um milhão pra cem. Eu vou te falar, o cheiro predominante... Eu tenho um colega meu que tá... É mortadela, velho. Eu tenho um colega meu que tá vendendo o corpo dele a dez reais. Tem mortadela. O pix. Mortadela. Tá forte, essa é mortadela, cara. Tá forte. Você sentiu? Não é predominante? Predominante. Peraí, não cheiro mais. Pega um balde, pega um balde, que isso vai dar um B.O. Mas será que você vomita? Você já vomitou? Vomita, mas eu tomo de novo. Não, aí eu vou vomitar. Não faz isso, velho, na moral. Você vomita mesmo? Mas você não vai vomitar aí e com... E aí, Renan, vou tomar quando tu tá o aval, beleza? Não, é você que manda. Tá preparado? Galera, tá preparado aí? Vou dar vitamina que eu tomo, vai fazer uma geração. Então faz, aí é o seu momento. Alguém falou... Alguém falou... Você quer aqui o cronômetro? Sei. Vou cronometrar, então. Pra ver quem ganhou, né, Renan? É, exatamente. Ó, o cronômetro tá aqui. Quando você falar, é no seu tempo. É o seguinte. Qual o segredo de tomar vitamina? Fala mais perto aqui. Qual o segredo de tomar vitamina? O segredo de tomar vitamina... O segredo é outro. O segredo agora é outro. Urra. É você... Só acelerar, meu amigão. É. Se você parar no meio do caminho, você vai lembrar do cheiro do C. Aí já era. Tá entendendo? É, não dá pra gente ver tudo, mas... Ih, até porque os caras devem estar mandando todos os números possíveis agora. É sério. Eu tô... Nossa, solta aí de comentário. Eu tô com uma barriga e um pouco ruim. Então pode ser que eu vomite. Não, é sério, mano. Na moral. Se eu vomitar, vai sobrar pra tua cara. Eu vomito em tu. Sério. Não, sai fora. Mano, se você vomitar, você vai vomitar em... Eu vou vomitar, velho. Horrível. Tá muito ruim. Não, você quer... Vai, você falou que o meu shake é Nutella? Eu vou tomar. Ah, mas é ruim. Não, mas pra galera dizer... Eu não quero que você engula. Eu quero só que você vai botar... Ah, não, não. E você vai cuspir fora. Não vou, não vou. Vou colocar um pouquinho na boca desse lado aqui. Nem fudendo, não vou. Tá porque tu falou que era molho, mas essa pila tá ardendo. Pra cacete. Mano, pra eu tomar um golinho, é um barão. Não, não pode. Ai, meu Deus do céu, velho. Ele criou coragem. Ah, agora bugou. Foi. Vai, muralha. Vai. Vai, muralha. Você é monstro, tio. Você é monstro. Nossa, proteína pra nós, tio. Proteína pra nós, tio. Gigante. Bolado demais. Vamos, muralha. Tabuloso. Foi. Ah. Shake Nutella, velho. Você é louco. O que eu fiz aqui, 22.64. Mano, é muito rápido, né, velho? É, toma aí os bagulhos. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Sabe o que eu acho que vai tirar o gosto disso aí? Nunca mais eu vou achar aqueles coisas. Toma uma salsichinha que eu gosto, ó. Que salsichinha, sal, gosto. Eu vou tomar água de coco. É, toma água de coco. Eu vou dar uma lambida no Danone. Mano, você nem enjoa. Ou deu uma enjoada? Não, deu uma enjoada porque minha barriga tá fragilizada no teu treino. Meio muita dó de pré-treino, muito café. É, isso é verdade. Ah, toma um iogurtinho, ó. Bom que você depois já vai no banheiro. O iogurtinho dá uma soltadinha. Né? Coquinha, coquinha. Toma, coquinha. Mano, esse maluco é louco. Duvido que alguém falou 22.64. Mais 22.64. Não, tem que ser exato. O Renan é motivando. Galera, vai. Senão não ganha. Você nem viu minha motivação, né? Você nem ouviu nada. Eu foquei, porque eu tô focado na tomada de vitamina. Eu falei, vai, você é monstro, bolado demais. Ah, o bolado demais eu escutei. Ah, eu sou o cara da motivação, tá ligado, né? Aí já limpou. Pronto, eu queria fazer um desafio do ovo com o Everson Zoyan. Ovos. Ovos. 30 ovos pra cada um. Nossa, mas acho que ele não consegue. Acho que é melhor você fazer uma vitamina doida. Ele não toma não, brother. Sabe por quê? Por quê? Vitamina doida é vitamina doida. Eu vou botar pra arrombar. Vai ser, não vai ser na íntegra. Vai ser água sanitária, vai ser perfume, vai ser nota de 100. Não, o que eu posso falar com ele é ver o que ele toparia. Ele é doido também. A gente fala o seguinte. Ele gosta da doideira. A gente pode fazer uma... Aí eu vejo, ó. Jóio, você quer tomar muito ovo? Você quer tomar uma vitamina doida? Agora tem que ser uma coisa fora do normal. Tá. Né? E uma coisa beneficente pras pessoas que estiver em casa fazendo alguma... Fazer uma doação. Então... Aí, legal. Muralha, coloca isso aqui. Eu vou doar tanto e a gente pega o dinheiro recadado e faz uma doação pra quem tá precisando aqui em São Paulo. Boa. Ficaria bom? Aí eu gostei. E aí faz o bem. Não é? É isso aí. Aí tem um objetivo. E outra... Quem perder se deu ele... Doa ainda mais... Sexta básica. Isso. Nem dinheiro. Sexta básica. É, sexta básica. Boa. Uns 500 reais de sexta básica tava bom. Boa. Pra começo. Quem perder. Fora a doação... Doação de casa. É verdade? É lógico. Ah, ele tá comendo a banana com casca. Eu comi o rótulo. Eu vou comer a banana com uma casca. Ele tomou o rótulo, velho. Na moral, não é possível, velho. Nossa, olha isso. Nossa. Ô, mano. Se sair o rótulo no seu cocô, você manda uma foto pra mim? Manda. Top. Nossa, mano. Toma uma aguinha aí. Aguinha. Boa, morado. Tá recuperado? Ainda comi o 5C Mac. Muito grande, né? Você come muito, assim, de tipo... Sentar e falar, mano, vou comer uma... Vou... Um rodízio de pizza, vai. Eu já fiz jejum de 24 horas. Nossa. Eu já cheguei a comer quase 5kg de comida numa refeição. Tipo corbute. Só que ele faz isso em 20 segundos. Exato. É muito rápido. É um monstro, velho. Mas ser 5kg de comida é muita coisa. Tá maluco, velho. Só com jejum. É. Então não faz. Porque não cabe. Passar mal. Tu conhece o RP6? Não. Dá uma fome. O que é isso? Ah, já ouvi falar. Eu tomei essa pílula natural. Ah. 20 minutos depois, meu amigo. Então, já ouvi falar. Mas dá mesmo? Será que funciona? Com 20 minutos depois, tu dá uma fome. É muito diferente, velho. É. Caraca, mano. Que loucura. Muita fome. Dá uma suadeira. Então, mais 20 minutos. É. Aumenta o pico de insulina. Top. Entendi. Só que não é que nem a insulina que você vai e dá aquela... Não. Ela só aumenta 20 minutos. Você não vai morrer. Mas ela dá aquela suadeira com 20 minutinhos. Então, é o tempo que você come. Sim. É muita fome. Caraca, mano. Que louco. Mano, gostei. Da hora. Essa foi a vitamina monstra aí do muralha ao vivo. Fiquei com cheiro de bunda no bigode. O rim de ter bigode é isso. Tem que grudar. Quando você... Aprenda comigo que não tem erro. Você já viu alguém na rua assim? É porque já tá grudado há tanto tempo que o cara se acostumou com cheiro e ele fica assim na rua. Aí tem dois. Esse ainda é um... Mas tem o outro que fica assim. Ah, ele quer um saborzinho, né? Entendeu? Porque é o seguinte. De dois anos eu raspo mesmo pra nascer novo se você encheram. É, porque dá uma impregnada, né? É, é papo, é. Fica tudo, né? Entendeu. Então tá. Tchau.